No comando, DJ Jonathan Marley, Jonathan Marley, o Estratagador Comando, Jonathan Marley, Jonathan Marley, o respeitado na sequência Comando, Jonathan Marley, Jonathan Marley, o Estratagador Comando, Jonathan Marley, Jonathan Marley, o Estratagador Comando, Jonathan Marley, Jonathan Marley, o Estratagador Comando, Jonathan Marley, o Estratagador Comando, Jonathan Marley, o Estratagador Jonathan Marley Oh, respeitado na sequência DJ Jonathan Marley Jonathan Marley Oh, estressado Comando Jonathan Marley J.I.D. Jonathan Marley O respeitado Na sequência Donnie L Please don't turn me down Now Donnie L J.I.D. Jonathan Marley Jonathan Marley O extra salado Donnie L Please don't turn me down Donnie L Please don't Tuck me down now